Oi, eu sou a Márcia. Eu sou o Hélio. Nós somos do canal Acampamento Terapia. Mais um vídeo saindo aqui no canal. Vamos agora para Serra da Canastra. Estamos saindo de Capitólio e vamos até a Serra da Canastra. Lá vamos ficar no campo para visitar as cachoeiras do parque e comer o queijo canastra. Essa é a estrada que liga Capitólio, vai até Pinhuí. Aqui já é o distrito de Pinhuí. É uma estrada pedagiada. Nunca tinha ouvido falar esse termo. E depois de Pinhuí a gente pega para São Roque de Minas. Aqui está no pé da Serra da Canastra. Sim, São Roque de Minas está no pé da Serra da Canastra. E Capitólio é uma cidade até grande, bonitinha, arrumadinha. Fica na beira do Lago de Fornas. Muitas pousadas, muitos hotéis. E você pode ver a cidadezinha de Capitólio no nosso vídeo anterior, que é de Capitólio. Nós estamos cortando a cidade de Pinhuí para sairmos da estrada MG 050 e cruzando a cidade de Pinhuí para pegar a MG 341, que vai para São Roque de Minas. Em 600 metros, na rotatória, continue em frente e mantenha-se na Praça Doutor Avelino de Queiroz. Cidadezinha grande. Arrumadinha também. Muitas fábricas, né? Indústrias de café, de torrefação de café. Bonita igreja, hein, gente? Pinhuí. 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 Praça Bonita, Grande. Vargem Grande, Vargem Bonita e São Roque de Minas. Em 100 metros, na rotatória, continue em frente na Rua Doutor Egino. Estão atravessando a cidade inteira. Acho que agora a gente chegou na rodovia. Vem, Vargem Bonita e São Roque de Minas. Vem, Vargem Bonita e São Roque de Minas. Tem uma imagem de São Francisco, lá no estado. Na Serra da Canastra? É, lá em cima. E aí a gente vai ver a nascente do Rio São Francisco. É, tem a nascente, é. A gente vai ver a nascente do Rio São Francisco. Esta é a MG 341. E plantação de café. Muitas fazendas, né? Muitas indústrias de grãos. Está lá no fundo, a gente já vê a Serra da Canastra. Pelo vídeo, aqui não dá pra ver. Ainda na MG 341. Região rica, né? Mistura agropecuária. De porte. Não é sítio pequeno. Tudo fazenda grande. Olha lá. A pioneira aqui com as sementes. Por isso que o milho está seco. Está buscando as sementes. Por lá de cá, só café. Então, a cidadezinha de Pinhoí, ou Pinhoí, eu ainda não descobri como é que se fala. Ela é toda, vive da agropecuária mesmo. Não da agro só, não pecuária. Não vi pecuária aqui. E aí, Capitólio, é turismo e também da agricultura. E aí, São Roca de Minas, também é agricultura, pecuária e também turismo por causa da Serra da Canastra. Agora, a gente está aqui na Serra da Canastra mais perto. É bem alto, hein? Está ela lá na frente. E aí, como nós já estamos bem próximo da Serra da Canastra, né? Mas aí, a gente já começou a mudar. A gente já está subindo e está tudo muito seco, né? Toda essa região está toda muito seco. Já não chove, já tem um tempinho. Tanto que lá, o mirante lá da usina, em Capitólio, era um filetinho d'água que descia pela usina. Mas olha aí, acabaram as plantações e começou, então, as fazendas de gado. Então, agora, acabaram as plantações, aí agora é tudo pasto. Mudou bastante a paisagem. Nós já estamos aqui próximo à Serra da Canastra, está ela lá. E aí, a região leiteira, né? Do queijo Canastra. Já estamos chegando a São Roque de Minas, uma cidade que fica no pé da serra. Então, a serra, em volta dela, tem várias cidades. E nós vamos para São Roque de Minas, porque o portão número um do parque nacional da Serra da Canastra fica próximo à cidade de... Então, nós estamos passando por dentro da localidade de Campinópolis. Pracinha, a igreja, o postinho, o amazém. Pracinha, a igreja, o postinho, o amazém. Então, estamos a 16 quilômetros de São Roque de Minas. Em São Roque de Minas, nós escolhemos ficar nessa cidade, porque o portão principal do Parque Nacional da Serra da Canastra fica em São Roque de Minas, é o portão número um. Está aí a Serra da Canastra, bem pertinho. Muita plantação de café, eu achei que tinham acabado as plantações, mas não acabou, não. Já chegamos aqui em São Roque de Minas, estamos entrando na cidade. Chapadão da Canastra. Está lá a cidadezinha. Está lá a cidadezinha. Estou a ter cintras. Estou a ter cintras. Mente-se queijo canasta. Bem-vindo a São Roque de Minas. Ê, chegamos. Chegamos em São Roque de Minas. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Foi uma viagem curta, foi um vídeo curto. Deixe seu like, se inscreva no canal aí e compartilhe também com os amigos. E assista o próximo vídeo, que será da Serra da Canastra e do camping, onde nós iremos ficar. Agora nós vamos procurar um restaurante para almoçar e já vimos que tem aqui o restaurante Velho Chico. E é lá que a gente vai almoçar antes de ir para o camping. Deixe um comentário, a gente sempre responde. E chegamos aqui na porta do camping, que é ao lado do portão número 1 do parque. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.